Música Segundo representação encaminhada ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a nomeação de Daniela Barbalho para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Pará viola os preceitos constitucionais, a orientação dos tribunais superiores e ainda descumpre decisão do Supremo Tribunal Federal que impede o nepotismo. Daniela é esposa do governador Helder Barbalho e foi aprovada para o cargo no dia 14 de março. Mas a escolha já é objeto de questionamento judicial apresentado pela Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas. A entidade aponta falta de publicidade do processo seletivo para o cargo, além da ausência de capacidade técnica. O documento pede que sejam analisadas medidas adequadas para acionar o STF e impedir o exercício da mulher do governador como conselheira. Música